A CIDADE NO BRASIL Então, espero que bem. Lucas aqui novamente para trazer mais um vídeo para o nosso canal Defensores das Almas. Hoje, rapaziada, o vídeozinho para vocês para a gente fazer um showcase e barra análise do novo Kyorrinha que a gente recebeu no final do mês, rapaziada. Bannerzinho Future Society. E a gente vai estar apreciando esse personagem aqui hoje, tá? A gente vai estar vendo as suas skills, sua gameplay e tirar ali uma conclusão final sobre o personagem, beleza, galera? Se vocês gostaram do vídeozinho, deixa o like assim para dar aquela fortalecida. Quem é novo aí, se inscreve para o vídeo todos os dias, tá bom, galera? Então, vamos ver aqui o personagem, então. Vamos começar aqui pelo álbum, né? Para a gente poder ver as skills do personagem, o que ele tem de bom ali, tá? E depois a gente vai estar jogando com ele. Bora lá! Beleza, galera? A gente aqui no álbum, então, vendo o personagem. Primeira coisa que a gente abate o olho é o visual, né, galera? Pô, o visual, a Kalab caprichou nesse Kyorrinha aqui, né? Com essa jaquetinha aqui. Ficou maneiro demais, né? A gente percebe ali que tem uns slots para munição, talvez, né? Ali o casezinho da arminha dele. Muito fera mesmo, né? Então, tipo, em questão de visual, ele ficou muito bacana, né, galera? Então, em questão de skills, o que ele tem aqui, né? A gente percebe ali que é um personagem focado em SP, né? 888 de SP. Atributo Power. Killer de Quincy, tá? E, no caso, ele é mais um personagem, assim como a Hetsu Azul, como o Ichigo Roxo, que veio junto com o Rei Quincy, a vir inicialmente com duas strides, né? No caso, ele strong, ataque damage 20% e também Sardose, tá bom, rapaziada? Então, é o terceiro personagem a vir com essa dupla trite, digamos assim, né? Esse personagem, galera, ele é causa apenas weekend, tá bom? Tanto ataque básico, as strongs dele e a ultimate, tá? No caso, a primeirinha dele ali é uma skill de... é uma belt, né? O ataque básico dele é Ranji, né? Ele vai mandando os tirinhos ali com a pistolinha dele, né? A SA2, rapaziada, ela foi corrigida, tá? Ela estava com um problema que... Assim que você... Ela é uma skill de avanço, tá, rapaziada? Ela tem um dano frontal e ela é uma skillzinha de avanço, igual a do Ichigo Roxo mesmo, que veio junto com o Rei Quincy, né? O da guerra lá. E agora, com o petzinho, acho que foi ontem, antes de ontem, eles corrigiram o dano desse Upioura, né? Basicamente, só estava tendo hit, mas não estava dando tanto dano, né? A galera estava reclamando dessa parte aí e a Kalab foi lá e corrigiu, beleza? E a terceira dela também é igual a do Ichigo, né? É igual a do Ichigo lá, que é aquela skill que você dá um dano inicial, ela dá uma carga, né? E assim que você solta, dá mais uma explosão, acertando ali os inimigos, dando muito dano, tá? Beleza? E a Ultimate aqui é full screen padrão normal mesmo, tá? O que que é legal desse Ichigo Rinha, rapaziada? Então, também ele é mais um personagem daqueles que, conforme você mata uma certa onda de inimigos, você ganha habilidades, né? No caso ali, por você derrotar 20 inimigos, você tem mais 20 de Berserker. Quando você derrota 40, você tem um Team Party, né? Basicamente, tanto o Ichigo Rinha quanto os amigos que tiver no time, né? Tem mais 20% ali de Strong Attack Damage, que é muito bacana. Esse aqui pra Limit Breaker é muito bom. Quando vir uma outra Limit Breaker que pode encaixar, ele vai ajudar também a galera a dar um pouquinho mais de dano. Como também ali num PvE, né? Também, sei lá, num cooperativo. Ele vai estar ajudando com essa skill também, tá? De Nades Skills aqui, ele tem o Sprinter mais um. Ele tem o Team Party aqui de Recover de 20% de Stamina e o Poise, tá bom, galera? De Skills normais, Berserker de 20%, Devastation de 60%, Sair 12%, Resistência Wicked, né? No caso, essa resistência aqui é própria pra Guild Quest e também o próprio Limit Breaker que o personagem é focado, tá bom? Helvock de 20%, Frenzy mais 2, né? Então ele consegue dar 2 hits a mais nas Strongs. Debilitator de 5 segundos. Chance aumentada de causar debuff em todos os Quinces, tá? Independente da cor ali, ele tem essa chance aumentada aqui. Aí, quando os inimigos estão com o Wicked ali, ele consegue dar mais 40% de dano, né? Quando o debuff pega, Wicked Defense por padrão, Long Stride, Sharpshooter e o SP Boost de 80%, tá, galera? É um personagem bem completinho, tá? Pra quem busca um personagem, quem gosta do Quio Rinha, né? E também de uma gameplay bem interessante, esse Quio Rinha aqui é muito bacana, tá? No caso, o personagem foi feito pra Limit Breaker Quest, Mas é um personagem que também, ele serve pra Guilde Quest também, né? A Guilde Quest aqui é a de Quincy. Vocês percebem que aqui é a Guilde Quest de Quincy Ranged. Essa que veio semana passada, ele consegue fazer muito bem, tá? Como ele tava tendo um problema na Skill 2, galera, tipo assim, ele não tava conseguindo ser muito útil da forma como se esperaria no final, tá ligado? Mas como a Kalab corrigiu, agora quem tem ele aí pra Guilde Quest, né? Vai conseguir ter um ótimo man pra... É uma Guilde Quest bem chata, né? Essa Guilde Quest de Quincy Ranged aí, né? A gente tem poucos mans que conseguem fazer bem essa Guilde Quest, ainda mais a Nightmare, né? Então com essa correção aqui, ele ficou muito melhor. Depois eu vou estar mostrando na prática pra vocês, tá? Então num PV em geral ali, ele se sai muito bem, tá? Um personagem bem rápido, tem dano, né? Como também ali pra Guilde Quest e a galera que quer usar ele em algum outro modo ali, ele vai sair muito bem também, tá? Então a gente vai estar testando ele aqui na prática, ver as Skills e ver como que ele vai sair após o update que a Kalab corrigiu a SA2 dele. Bora lá! Partiu, meus amigos! Vamos testar o Kiorrinho aqui então, tá? Esse Kiorrinho meu tá 2 barra 5, rapaziada. Então ele já consegue fazer um estraguinho bem interessante aqui na partida, ok? Porque tá todos os status upados, o T20 também. E de Link ali eu coloquei Sarkun Strong nos 3 Links, tá bom? Sarkun Strong e também ele tá com jarrinho, tá com cadeirinho também, tá bem completinho, beleza? Então vamos ver aqui as Skills do personagem então. A gente começa aqui com o ataque básico dele, né? O ataque básico dele aqui, ó, a gente percebe que até rapidinho, né? E muito bonito também, né? Esse modo futurista aqui, os tirinhos da arminha dele, né? O Flash Step aqui do personagem também é bem rápido, né? Como ele foi feito pra Limit Breaker Quest ali, né? Então ele consegue se sair muito rapidamente aqui pra desviar dos inimigos e também pra se locomover mais rápido de uma sala pra outra, né? Beleza. A gente tem a SA1 dele aqui, ó, vou fazer mais nesse cantinho aqui, ó. Que é uma Beltzinho, tá? Uma Beltzinho até que interessante aqui, ok? Ela pega uma área bem grande lá na frente, parece que não pega, mas é só animação. Mas pega uma área interessante. A gente também tem aqui a SA2, que quem tem o Ítico Roxo da Guerra sabe como é, né? Que ela dá aquele dano frontal e aquele avanço que eu vou fazer aqui, ó. Olha isso. Você percebe aqui, ó. Ele dá esse pequeno avanço, mas é um dano bem considerável, tá? E a terceira também é igual a do Ítico. Eu acho que eu vou fazendo uns inimigos ali. Porque de qualquer forma vai pegar mesmo, tá? Então você vai clicar a primeira vez. Ele vai dar um dano inicial. E assim que você terminar de segurar que ele dá aquela piscadinha, você já pode soltar e dar um dano extra, tá? Basicamente você vai dar um hit no inimigo, ele vai atordoar. E depois ele vai estar tomando esse dano final, tá? Ó. Você percebe aqui, ó. Bateu, já tomou o dano inicial. E depois o dano final. Esse dano final ele é muito forte, tá? Ele é muito forte mesmo. Beleza? Vamos testar então o personagem que brincar. Ali embaixo dele, rapaz, vocês percebem que tem ali a barrinha, né? Contando os 5 inimigos que eu já matei. Então quando a gente mata 20, a gente tem o Berserker de 20%. E quando a gente mata 40, a gente tem o esqueminha de um Team Party de Strong pra quem tiver no time, né? Então vamos lá, então. Tanto pro Kyohei quanto pra quem tá no time, na verdade. Beleza? A gente tá fazendo aqui num Killer diferente, mas num Super Pot offline mesmo. Só pra mostrar pra vocês aqui que não vai ter nem um pouquinho de dificuldade, tá? Pra quem esperava um Kyohei interessante pra jogar, né? Mais um Kyohei, digamos que meta aí. Esse Kyohei aqui, mano, vale muito a pena, cara. Tanto ele vale a pena quanto o Banner também, né? Que eu já comentei com a rapaziada. A galera tava perguntando. Bom, esse Banner vale a pena? Cara, vale demais, mano. Os 3 tão muito interessantes. Os 3 tão... O meu controle desligou, rapaziada. Então como eu disse, né? Tipo assim, os 3 tá muito interessante. O Banner principal também tá bem legal, né? As traps lá, basicamente todas elas agregam pra conta, né? Tirando algumas exceções ali, mas basicamente é um Banner bem sólido. Pra galera que quer começar. Falar, ah, qual Bannerzinho bom pra começar? Esse pode se considerar um Banner muito bom pra iniciante, mano. De verdade mesmo, né? O bom do Kyohei, que ele vai agregar numa Guild Quest que é muito chata. Que é a Quincy barra Sterne Ranged, né? A gente teve essa semana aí. Outra coisa que eu também tenho a falar. Que mesmo esse carrinho sendo tocado pra Dimit, ele serve pra GQ, né? E vice-versa. Outros modos também, Super Potion. Sei lá, talvez a galera quer jogar com ele na Epic Hide também. Dá pra jogar, enfim. Se bem que na Epic Hide a galera vai mais com o Farm, tá? Mas dá pra jogar com ele também, né? Não fica pra trás assim nesse lado também. Beleza? Vamos começar a usar a Soul Bomb dele aqui? Nossa, acho que eu quase tomei dano, hein? Pô, essa Soul Bomb dele é muito foda. O cara desligou a energia do bairro inteirinho, véi. Da hora, hein? Rapaziada, cooperativo agora. Vamos ver como é que ele vai sair lá. Bem que... Não precisa nem perguntar, né? Porque ele vai arrebentar com tudo. Let's go. Bora lá, rapaziada. Cooperativo agora pra gente testar o Kyorin. Vamos ver como é que ele vai sair aqui. Beleza? Lembrando aqui que ele não tem o Killer também. Não tem o... O debuffzinho da fase aqui que é... É Freeze, né? Ele só tem resistência ali ao wiki, hein? Dá pra ver que dá pra brincar com ele tranquilo, né? Se for o Killerzinho dele mesmo, se a galera... Vamos supor que... A galera colocar uma Mashiro nele pra tá farmando, né? A Mashiro Potion. Dá pra brincar com ele tranquilo também, cara. Dá pra carregar a galera. E divertir um pouco com outro personagem. Não ficar na mesmice, né? Era também, cara. Então, o personagem é muito funções, né, galera? Dá pra usar ele no Super Potion. Guild Quest, né? Que é aquele quest chato que eu falei pra vocês. Limit Breaker. Futuras Limit Breaker também. Não só essa. Como outras aí que for vindo também, né? Às vezes, vamos supor que pede... Vermelho, que tem que ser ranged. Dá pra usar ele também, cara. Deixa eu sair um pouquinho daqui. Ó o mano. Pode vir, mano. Vocês podem ver, ó. Que a S1 dele pega longe pra caramba. Vou até ficar mais longe desse cara aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Pega até que bem longe. Vou acertar de novo aqui, ó. Vocês percebem que pega bem longe, cara. Deixa eu só usar correndo aqui. Beleza. Vamos, então. Beleza. Vamos cuidar com esse cara aqui, né? Nossa, eu tenho uma raiva desse cara do laser. Vocês não fazem ideia, mano. Beleza. Vamos usar dois nesse cara aqui. Vamos usar o meio de lado. Vou guardar essa S3. Acho que vai ter um boss ali agora. Ou não. Acho que teria um boss aqui agora. Beleza. Aquele inimigo, ele resistiu a terceira, né? Ele tava um pouquinho mais longe. A área da terceira aqui não pegou. Beleza. Cara, é bacana, né, rapaziada? Rapaziada, comenta o que vocês acharam do personagem nos comentários, tá? Vocês curtiram. Apesar da... A S2 dele tá bugada no começo ali, antes da Calabi atualizar, né? Calabi deu a ser corrigido. O que vocês acharam? Curtiram? Comentei pra mim. Beleza, ali. Eu já matei o Stark. Ah, fiquei congelado. Cuidado, cuidado, cuidado. Sai daí. Doke. Tá bem que ele tem o Team Party ali pra recuperar os esquemas, né? Na era, irmão. Vamos ver quem tem a metralhadora agora? Doke. Teve uma galera que falou que, tipo, a belt dele não pega tão longe. Até que eu achei que pega um ar legal, mano. Ai, gente. Ele não vai buscar lá longe, longe. Mas, tipo assim, é uma distância até que considerável a área que pega a S1 dele. Doke. Ah, né? Né? Cadê se ele esteja aqui pra não recuperar a vida? Pra não bastar, essa aqui é a skill dele. Os caras querem me bater, velho. Beleza. Pegar tudo, mano. Sou guloso. Beleza. Eles não vão chegar perto de mim. Só malandro. Aqui vai ter um boss também, né? Acho que é dois bosses, se não me engano. Tem nessa parte aqui. Beleza. Boa. Uta aqui, velho. Quietinho aí, minha filha. Quietinho aí nele, ó. Nossa, foi bem na hora que eu soltei. Se eu paralisar aqui, foi o... Ai, meu Deus. Nossa. Cara, que baderna, velho. Tá. Só pra levar ela aqui. Tomou o Noreia. Pegou o debuff ali, já ativou os 40% a mais. Nice. Dá mais uma brilhante aqui. Oh. Beleza. É, mesmo sem o full stamina, eu vou terminar aqui, bozerro. Ah. Ai, já. Pegar esses cara da esquerda primeiro. Eu acho que se eu tivesse colocado um Tenshintai nem aí, eu acho que ele ia levar essa última order aqui. É, é legal mesmo, cara. Cara, tô nervoso ali, velho. Tá aqui esse nervosismo, meu amigo. Opa, você acha que eu não te vi ali? Você acha que eu não te vi ali, hein, meu amigo? É o cara do laser ali, ó. Pô. Escapar dele aqui. Beleza. Esse é um aqui, ó. Senta-se orgulhoso por usar uma SA3 em tua, seu meme. Então é isso aí, rapaziada, né? Gameplayzinha dele que tá aprovada também no cooperativo. Gostei bastante, tá? É um personagem que, obviamente, você não vai jogar sozinho no cooperativo, né? Obviamente vai ter mais pessoas. Mesmo se você for carregar outra pessoa ali, né? Então vai ser interessante usar ele. Dá pra brincar dele de várias formas, né? Dá pra usar ele na Limit Breaker. Dá pra usar ele pra um Farminhas também, né? Dá pra usar ele principalmente na GQ, né? Que é uma GQ bem chatinha. Cara, o personagem tá incrível, tá? As skills dele tá muito boas. Ainda bem que a Kalab corrigiu a SA2 dele, tá? Então o personagem tá bem interessante aí pra quem sumulou nesse banner, tá? Se vale a pena ou não. É um personagem muito bacana. Beleza, rapaziada? Até o seu vídeozinho de hoje pra vocês, tá? Trazendo a gameplay do Keohin, a versão Future Society, né? É um personagem que no começo era meio 880, né? Alguns amou, outros meio que não gostou muito do jeito do personagem por causa da skill dele que tava zoada, né? Mas agora que a Kalab corrigiu, teve a galera que gostou bastante também. E eu aproveito, tá, rapaziada? Depois eu quero ver o comentário de vocês, o que vocês acharam dele, tá? O visual dele ficou muito bacana e a gameplay muito interessante também, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Valeu, fui. Até mais, meus amigos. Tchau, tchau, tchau.